Na região do Peru do Vico, moradores e até alunos de uma academia estão tendo muito o que fazer, né? Tá sem água total aí. Sim, Manuela, muita gente prejudicada nessa segunda-feira porque tava contando que a água voltaria. Ontem, até mais ou menos 4 horas da tarde, que era a previsão da Saneago, mas isso não aconteceu. Tô aqui do lado do Pedro Henrique, que é personal trainer aqui dessa academia de crossfit, aqui na região do setor Pedro. E ele tava me contando, vocês estão sem água, já avisaram até mesmo os alunos, né Pedro? Bom dia. Bom dia, nós chegamos a avisar os alunos, mas é algo que prejudica, né? A questão de hidratação, higienização da academia e outras coisas. Até mesmo porque tem alunos que vêm e vão direto pro trabalho, tomam um banho aqui, não tem como fazer isso hoje, então? Isso, infelizmente não vai ter como fazer isso hoje, né? O pessoal vem aqui, treina, imediatamente vai pros seus serviços, mas hoje, por esse imprevisto, não vai ser possível fazer a rotina normal do nosso dia a dia. Tá certo, Pedro, muito obrigada. E várias pessoas reclamando aqui na região. A gente vai, inclusive, agora pra um restaurante que fica bem próximo aqui dessa academia no setor Pedro, porque eu tava conversando com a dona e alguns clientes agora há pouco, e eles estavam me contando. A gente falava, vai tomar cuidado aqui pra poder passar, que é bem movimentada aqui a região, gente. E mostrando que teve essa dificuldade, porque a previsão era pra que a água voltasse ontem às 4 horas da tarde, não só aqui em Goiânia, mas em vários bairros de Aparecida, mas muitos locais estão faltando água. E esse reabastecimento não voltou ainda. Vamos entrar aqui, ó, conversar com a dona do estabelecimento, deixa eu só ver aqui onde que ela tá. Oi, bom dia, tudo bem com a senhora? Estamos ao vivo aqui pro Jornal da Record aqui, o Goiás no ar. Como que é o nome da senhora, por favor? Mazinha. Dona Mazinha, conta pra gente. Tá sem água, como é que tá sendo pra atender os clientes, fazer os salgados? Inclusive, se ela trabalha também com marmita, né, pra hora do almoço. Então, estamos sem água hoje já. Ontem não teve água, dia. Agora também não tem, vou ter que comprar água pra fazer comida pra atender meus clientes. Mas, vazia tá suja e é isso. Atrasa tudo. Atrasa tudo, a gente liga, não consegue, eu não consegui completar a ligação porque tá congestionada, acho que tá todo mundo ligando e tá difícil. Agora, como que eu vou fazer almoço? Vou ter que comprar água. E aí, tinha o aviso, né, que retornaria ontem, né, por causa dessa obra de manutenção da Saneago, mas não aconteceu isso, então, aqui na região do Setor Pedro? Não aconteceu. E ontem, inclusive, a gente ligou, ligou várias vezes, mas... E até os clientes, agora há pouco, né, o pessoal já saiu pra trabalhar, tava reclamando também, né, que nem banho o pessoal conseguiu tomar banho, né? Sim, chegou, eu já tive cliente aqui hoje perguntando se tinha água, não teve, não chegou água, foi trabalhar sem tomar banho. Então, assim, a água que eu fiz o café hoje foi das garrafinhas aí, porque não tem água, aqui não tem como a gente guardar uma água, não tem como. É um prejuízo danado. É um prejuízo muito grande que a gente tá tendo, né? E é uma resposta, né? Que é uma resposta. E outra, a conta sempre vem. Dependendo de você gastar ou não, ela vai vir alta do mesmo jeito. Então, não tem desconto em dois ou três dias de falta de água, não tem. Não muda nada. Não muda nada. E vamos esperar, né, pra ver qual é a desculpa deles agora. Tá certo, dona Mazinha, obrigada que dê tudo certo, gente. Então, a gente mostra, e aqui, né, eu vou pedir pro Sérgio me acompanhar aqui do lado de fora, gente, além da academia, aqui desse restaurante, a gente consegue perceber a quantidade de prédios que tem aqui de condomínios, tem hospital aqui de estar perto do Hugo também. É uma imensidão de pessoas que precisam, depende do fornecimento de água. E como eu disse, essa falta de abastecimento não acontece só aqui no setor Pedro, em Goiânia. São outros bairros de Goiânia que foram avisados dessa manutenção do sistema João Leite, da adutora, né, que seria feito entre sábado, sete horas da noite, e retornaria o abastecimento a partir das quatro horas da tarde do domingo. Mas a gente mostra aqui que a situação não aconteceu, esse retorno de água, né. E agora a gente vai ter que, como fala, aguardar esse retorno da Saneágua. Inclusive, a nossa produção, Manuela, passou aqui pra gente uma nota da Secretaria Municipal de Saúde, que tá avisando o pessoal de Goiânia que, devido a essa falta de abastecimento de água, o centro municipal de vacinação, o atendimento precisou ser suspenso até que seja normalizado esse fornecimento de água. Ou seja, são comércios, escolas, até mesmo o centro de vacinação que fica aqui na região do setor Pedro e os moradores que estão sendo prejudicados. Lá no setor Bela Vista, em Aparecida de Goiânia também, o pessoal dos condomínios já avisou que tava sem a água desde sábado, né, e que nesse momento não há água nos reservatórios dos condomínios. Então, os moradores também precisam ter paciência pra poder aguardar uma resposta da Saneágua e saber até que horas essa água vai chegar. Porque todo mundo hoje passando apertado por falta desse fornecimento de água, porque tava todo mundo acompanhando e esperando que essa água retornasse até ontem à tarde. Manuela? Obrigada, Larissa. A gente abre espaço aqui, então, pra assessoria da Saneágua informar pra gente o que tá acontecendo e qual que é o prazo, né, o novo prazo para o reabastecimento de água. Agora, imagina só, Larissa mostrou ali a situação de uma academia, de um comércio, os moradores. Gente, a água é terrível. É pior que ficar sem energia, porque você não consegue tomar banho, você não consegue escovar dentes, você não consegue lavar a louça, você não consegue dar descarga. Já pensaram nisso? É terrível, porque sem energia você acende uma vela, acende uma lanterna e dá um jeito, né? Dá um jeito. Fica sem internet. Muitas vezes fica assim, porque você vai acabar a bateria do telefone. Vai ficar sem internet e por aí vai. Agora, você imagina sem água, gente. Não dá pra fazer nada. E aí, em locais como uma unidade de vacinação, por exemplo, um posto de vacinação, claro que tem que fechar. Você não tem como lavar as mãos. Imagina, gente. Não dá, bate um álcoolzinho. Não, não é assim, né? Imagina um hospital como, claro que a gente tá falando de um lugar que tem um reservatório muito maior, mas e aí, se essa água demora mais tempo pra voltar? Fica difícil, né? Tá bom? A gente tem aqui, ó, chegou pra gente uma nota, eu quero agradecer já que a assessoria da Seneac enviou pra gente uma nota da previsão, tá bom? A respeito do retorno dessa água, do abastecimento de água que deve acontecer. Sobre a conclusão da interligação da doutora Senac, Selg, que é de grande complexidade, houve uma questão técnica na montagem e ainda não foi viável a finalização do serviço. Então, o que que acontece? Os técnicos da companhia seguem trabalhando, segundo a Seneágua, ininterruptamente pra concluir a manutenção. A previsão é de que o sistema de abastecimento de água seja normalizado ao longo dessa segunda-feira. Então, hoje, ao longo do dia, a água deve voltar. Mas, enquanto isso, olha lá o jeito que fica. Olha o jeito que fica a pia. E onde é que fica o banheiro? Hã? Como é que faz? Difícil, né, gente? A gente vai continuar acompanhando, tá bom? E os moradores que quiserem podem ir. Bom, vocês já sabem que, de fato, deve voltar ao longo do dia hoje. Então, conforme for retornando, vocês puderem informar pra gente, ou se demorar mais, né, for passando, der seis da tarde. Vai ter que ter paciência, tá, gente? Até uma seis da tarde, então, vamos esperar. Deu seis da tarde e nada? Vai comunicando a gente aqui o nosso jornalismo 982220016, que a gente vai cobrando daqui, tá bom?